Duas irmãs foram presas em Alexânia, a 100 quilômetros de Goiânia, por tentativa de homicídio contra uma amiga. Elas tentaram esfaquear a vítima e ainda rasparam a cabeça dela, tudo por causa de uma piada de mau gosto. Entenda essa história com o Paulo Henrique Santos. O vídeo passou a circular nas redes sociais dos moradores da cidade. O caso aconteceu em Alexânia, a 100 quilômetros de Goiânia. Um dos vídeos mostra rapidamente as duas irmãs raspando a cabeça da amiga. De acordo com a polícia, Clara Laís Alves e Sara Aparecida Alves decidiram cortar o cabelo da vítima, que tem 25 anos, depois que ela teria feito uma piada envolvendo a mãe das jovens, que está em tratamento contra o câncer. Diz que a vítima fez uma piada, que a mãe das autoras tem câncer, que ela falou assim, sua mãe vai morrer careca, então por isso elas foram lá e cortaram o cabelo dela com a faca. E ela contou que elas tinham ido na casa dela durante a noite com a faca, que estariam quatro pessoas, sendo dois homens armados e as duas com faca. Invadiram a casa e cortaram o cabelo dela com a faca e tentaram esfaqueá-la também, só que a mãe dela conseguiu separar e também foi lesionada. As duas irmãs foram detidas, tiveram a prisão preventiva decretada e vão responder por tentativa de homicídio. Além delas, um irmão, que é menor de idade, e o motorista do carro também teriam participado do crime. Os dois estão foragidos. A jovem, que teve a cabeça raspada, se mudou de Alexânia. De acordo com a polícia, Clara e Sara possuem envolvimento com o tráfico de drogas. Realmente elas são envolvidas com o tráfico, vídeos delas nas redes sociais ostentando arma de fogo, e que elas integrariam uma facção criminosa.